Qual é? Se liga! O que a gente vai fazer hoje? Baião de dois, tá ligado? Vou mostrar pra vocês aqui todos os ingredientes, vou mostrar também o modo de preparo e vamos seguir essa receita que vai ficar top demais. Se liga só, ingredientes. A gente tem aqui, ó, carne seca, a gente tem aqui, ó, feijão fradinho, a gente já tem o arroz pronto, tem vídeo de arroz aí no canal do YouTube, no TikTok, procura lá que eu tenho um vídeozinho lá ensinando a fazer arroz. A gente vai ter também queijo coalho, coentro, salsinha e cebolinha, pimentão amarelo, cebola roxa, pimentão vermelho e calabresa. Vou mostrar o modo de preparo pra vocês e tamo junto. Se liga só, vou dar um bisuzinho aqui dessa carne aqui, não precisa colocar essa carne na pressão. A gente coloca essa carne aqui que ainda tava bem salgada, a gente vai colocar ela pra ferver nessa água. Aqui a gente vai trocar essa água três vezes, ferver ou troca, ferver ou troca, ferver ou troca. Experimenta um pedacinho, se tiver muito salgada, pode ferver mais uma vez. Depois que ferver a última vez, escorre, coloca no liquidificador, liquidifica. Depois a gente vai refogar essa carne com alho e cebola e a gente vai fazer um temperinho bem gostoso pra ela e a nossa carne vai tá pronta. Aqui ó, feijão fradinho e louro, só, não bota sal, não bota nada. Panela pegou a pressão, três minutos, tira a pressão e o feijão tá no ponto correto pro nosso bairro de hoje. Se liga só, como é que a gente vai fazer o processo aqui agora? Aqui já tem um azeitezinho esquentão, vou colocar alho. Vai dourar rápido, tá bem quente, tá de boa, quero mais pra aromatizar. Aí entra aqui com aquela carne molida, que foi aquela ideia mesmo, três de salgadas na água, pá. E a gente vai dar uma refogada nela aqui agora, tá ligado? Refogou? Cara, a sequência é a seguinte, ó, refogou, aqui ó, a gente vai entrar com pimentão, cebola, pimentão vermelho, esse aqui já tá pronto, essa calabresa, tá ligado? Coentro, salsinha e cebolinha, o feijão já tá pronto, o arroz já tá pronto, o nosso quiijo delicioso já tá douradinho. Vamos misturar tudo isso aqui na panela, gente, vai sair isso num prato bem bonito e essa é a ideia. Então, esse aqui é o resultado do nosso baião de dois, fiz uma salada também de tomate aqui, tem cebola, salsinha, cebolinha, coentro, azeite, sal e limão. Olha que coisa linda, cara, então é só isso, é só seguir a receita, segue a receita, que é sucesso. Tamo junto? Demorou. Tchau.